A E3 já passou, ou pelo menos as pré-conferências, onde a gente vê as grandes novidades e tivemos grandes anúncios, jogos novos, e é exatamente disso que nós vamos falar agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e trago Alep World Premiere. Aqui é a Alepão, o Xinjão é campeão, sim Ariel, nós vamos falar sobre os grandes anúncios da E3, quem não teve oportunidade de acompanhar vai conseguir saber agora pela nossa opinião, ou se não vai lá no nosso site do Combo Infinito que tá tudo explicadinho bonitinho pra vocês. Sim, mas antes, qualquer coisa, você que tá aí se inscreva no canal, habilite a notificação, deixe esse joinha e faça isso mesmo, a gente tem agora um novo parâmetro aqui, um novo dado do YouTube e a gente vê que vocês estão fazendo isso, então quem não fez ainda manda bala. Além disso, nós fazemos lives todos os dias no Face, então corre lá pra encontrar com a gente. Sim, Ariel, nós também estaremos na BGS 2019, então quem tiver vontade de nos conhecer, estaremos lá pra dar um abraço em todo mundo, tirar foto, dar autógrafo, enfim, tudo que vocês quiserem, aproveitem agora, porque depois que a gente virar uma celebridade muito conhecida, a gente vai meio que dar umas ignoradas. Aí já era. Sim, nós vamos falar agora dos grandes anúncios da E3 2019, levando em conta que anúncios são, pelo menos, aqueles jogos que vazaram com um pouquinho de tempo, que a gente não sabia de nada, ou jogos realmente novos, né? Jogos que foram anunciados oficialmente pela primeira vez na E3 2019, aí as pessoas podem falar, Ah, meu Deus, mas vocês esqueceram esse. Esses são os que a gente considera mais impactantes e que foram anunciados oficialmente nas conferências da E3. Na décima posição, Ariel, nós temos um grande jogo que era um clássico, mas que foi anunciada a sua remasterização, que é o Final Fantasy VIII Remastered, que a gente já fez um vídeo falando sobre isso e a gente aguardava muito, né? Sim, cara, a gente realmente acabou acertando aí e o Final Fantasy VIII era um dos poucos jogos da Square, da linha Final Fantasy, que não tinha ainda sido revisitado, né? Com uma remasterização e tudo. A gente viu que o jogo é o mesmo de sempre, porém agora a grande parte da audiência que não pôde jogar um Final Fantasy VIII na época que ele foi lançado, principalmente na galera do Xbox, né? Que ele vai ser lançado também, terá a grande oportunidade de jogar esse jogo que tem uma das melhores aberturas que eu já vi na vida, meu velho. Na nona posição do nosso ranking temos o anúncio de The Witcher 3 para Switch, que até vazou um pouco antes algumas coisas, mas o anúncio de verdade foi feito durante E3. Pegou todo mundo de surpresa, porque mesmo que o anúncio tivesse sido feito, o jogo tivesse vazado um pouquinho antes, ninguém esperava ver esse jogo rodando no Switch. Que absurdo que foi aquilo, cara. Sim, foi um absurdo e foi muito bonito também de ver o Witcher rodando e dá uma esperança aí que o Switch pode ser um console que seja uma casa de grandes jogos que a gente não achava possível, né? Sim, eu até postei no Twitter, se The Witcher 3 está no Switch, qualquer jogo pode estar, cara, embora ele rode em 720p na TV e 540p no modo portátil. Só que a gente tem que lembrar que o modo portátil até nem é pequena e talvez nem seja perceptível essa queda. Eu tenho certeza que não será. Na oitava posição nós temos o jogo do nosso querido Goit Suda, o Suda51, No More Heroes 3, eu ia falar No More, parece um caipir. No More Heroes 3, cara. Três. É, muito esquisito de falar isso, não. No More Heroes 3, que é o jogo do nosso querido guru, o jogo da vida dele, o cara ficou felizão de ter sido anunciado. Realmente é um grande anúncio para a EC3. No More Heroes 1 e 2, eles fizeram pouco sucesso porque eles até ficaram exclusivos por um bom tempo na mão da Nintendo, tinham um grande foco na Nintendo, só que hoje estar focado na Nintendo já não é mais um grande problema porque a Nintendo está vendendo muito com o Switch. Pelo contrário. E eles lançaram a remasterização dos outros dois jogos recentemente, então o pessoal que ainda não jogou os anteriores pode ter a oportunidade de pôr as mãos neles agora. E aí, então, aproveitar o terceiro jogo que teve um trailer muito legal que vocês estão vendo na tela e me deixou bem empolgado. Eu não sou um grande conhecedor da franquia, mas gosto muito, gostaria muito de experimentar. Na sétima posição em nosso ranking temos Deathloop, o novo jogo da Arkane Studios, um dos grandes estúdios da Bethesda, que já fez aí Dishonored, fez também o Prey e agora eles estão em uma nova pegada com o Deathloop. Sim, um jogo que ainda não vimos muita coisa, mas pelo conceito ele parece muito interessante, tem uma pegada meio x1 assim, que parece bem legal e que na conferência da Bethesda foi bem interessante de ver. É, não tivemos ainda nenhum detalhe de como vai ser o gameplay na real, né, mas deu pra ver que tem aí um personagem tentando quebrar um ciclo e o outro tentando manter o ciclo. Então é aí que deve ter a diferença de gameplay entre eles. Mas olha, eu gosto muito da Arkane e tô muito empolgado pra esse jogo. Em sexto lugar nós temos A Bruxa de Blair, que foi uma surpresa geral, né, na conferência da Microsoft. O jogo parece muito interessante, é um jogo de terror, obviamente, e ele provavelmente vai trabalhar um pouco sobre o filme, né, um filme que fez muito sucesso. E eu gostei muito de ver, ainda não pudemos acompanhar muita coisa, né, porque mostrou bem pouco, mas eu achei bem legal, achei bem interessante. O jogo até lembrou um pouco o Silent Hill em determinado momento, a gente achou que pudesse ser um anúncio de um Silent Hill, todo mundo ficou louco na hora. Foi, foi mesmo. A gente na nossa apresentação, mas já é certo que o jogo, a história dele vai se passar antes do primeiro filme. Então é uma parada bem original, que leva como base, óbvio, todo o histórico dos filmes da Bruxa de Blair, mas que eles têm uma liberdade pra trabalhar o que eles quiserem aí, já que se passa antes, né. Então parece ser uma boa pedida pra quem gosta de filmes de terror e games de terror. Só que é óbvio, nós não temos nada do game, ainda não ser um trailer, né, velho? Isso, só pra completar, ele tem uma pegada do filme principalmente pela Handicam, né. É, é. Você consegue ver o personagem utilizando a câmera de mão, e isso é totalmente característico do filme pra quem assistiu. Quem não assistiu, assista que é muito bom. Embora você veja o jogo pelos olhos do cara e não pela câmera, né. Eu acho que vai dar pra ver pela câmera em alguns momentos, sim. A gente vai se aprofundar mais em um vídeo de Bruxa de Blair, com certeza. Na quinta posição, temos mais um game que vazou antes do anúncio, né, oficial na E3, mas nós não podemos tirar aqui o brilho desse game. O resto vazou tudo, cara. Pois é, o resto vazou tudo. Que foi o Tales... Não, teve um deles aí que não vazou, cara. É, um só, um só. O jogo que nós estamos falando agora é o Tales of Arise, que é o novo game da Bandai Namco de RPG, que vai ter uma pegada bem interessante. Inclusive, tem pessoas que trabalharam no ColdVen e num game deles agora que eu lembro, que é tipo o Monster Hunter, que tá envolvido no projeto. Então, a gente vai ter muitas criaturas e toda aquela magia, toda aquela magia do universo de Tales of, que eu adoro, velho. A série Tales of é uma das mais cultuadas do RPG e eu também adoro. Achei, pra mim, um dos melhores anúncios. Eu fiquei muito empolgado. Nós somos jogadores de RPG, crescemos jogando RPG e a série Tales of é clássica, linda. Então, foi bem bacana ver o Tales of Arise rodando. E que bonito que aquele jogo tá, cara. A beleza que a Bandai tá alcançando nesse... Eu vi muita gente falando, ah, mas não fiquei tão impressionado. Cara, pra um Tales of, aquilo é um avanço muito grande. Nossa, achei irado. E às vezes as pessoas também não estão acostumadas com a estética desse estilo. É, digno de um fim de geração, um novo Tales nessa pegada. Em quarto lugar, também vazou, mas a importância desse jogo vai ser imensa, é o Bleeding Edge, o jogo da Ninja Theory. A empresa que foi comprada pela Microsoft, apresentou esse jogo que, segundo eles, já havia, já existia um projeto, já tava na prancheta, porém, com essa aquisição da Microsoft, eles mudaram algumas coisas e vão lançar o Bleeding Edge. Sim, o Bleeding Edge, a Ninja tem uma pegada bem diferente, né, cara? Normalmente, os jogos dela são jogos focados no single player. Esse é muito, totalmente multiplayer, só que tem uma boa, um bom carisma, né, cara? E em breve, ele vai estar disponível pra gente poder jogar na versão beta e alpha. Lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, nosso querido Bruno Rubio já jogou, já deve estar no nosso site, optar pra sair as primeiras impressões dele quanto ao game, mas ele não pôde capturar. A Microsoft não deixou a gente trazer aqui um vídeo pra vocês, eu acho que, no geral, o pessoal não vai poder capturar. Então, logo que essa beta sair, a gente vai jogar com vocês em live. Na terceira posição, temos um dos maiores anúncios da SC3, por conta do, não só da empresa que o faz, mas por todos os conceitos que o envolve, e mais uma pessoa que está dentro dele, que é o Elden Ring, um jogo que vai ser feito pela From Software, do Dark Souls Sekiro, e junto com um cara muito especial, Aliptecos. Sim, George Martin, nada mais, nada menos, que o criador de Game of Thrones, o escritor de Game of Thrones estava envolvido na série também, pelo menos nos inícios. É um cara espetacular, um grande escritor, e com certeza isso significa que Elden Ring vai ter uma história fantástica. Então, pra mim, se não tivesse vazado, teria sido, sem dúvida, o maior anúncio da E3, por tudo que envolve, tanto as empresas desenvolvedoras quanto o George Martin. E, poxa, cara, eu estou muito animado, assim, a gente viu muito pouco, né? Algumas imagens apenas, umas imagens que dá pra entender um pouquinho da estética do game, mas é um dos que eu mais aguardo, com certeza. E fora que, pô, a gente nunca poderia imaginar, pelo menos na minha visão, que a From Software pudesse anunciar algum game logo em seguida, porque o C-Crocer esse ano. E eles têm, por costume, trabalhar em projetos por muitos anos, por isso e até porque os projetos deles são tão bem feitos. Mas eu acho que o sucesso que eles obtiveram nos últimos anos com Bloodborne, Dark Souls 3 e também o Sekiro, permitiu que a empresa pudesse crescer. Lembrando que o Elden Ring tem como grande visionário aí o diretor do Dark Souls 2, né? Então, eles estão dividindo a equipe aí. Em segundo lugar, Ariel, está a grande surpresa, porque não vazou, não só da conferência da Nintendo, como também da E3, Zelda Breath of the Wild vai ganhar uma sequência. Ainda não tem nome ainda específico, mas a gente vai falar Zelda Breath of the Wild 2, que, cara, surpreendeu a todos. Um trailer já bem interessante, um trailer CG com um pouquinho de jogo bem legal. Eu acho que esse aí vai ter grandes chances de vencer novamente o Game of the Year, quando ele foi lançado. Se as produtoras quiserem ter um GOT, tem que ver quando é que a Nintendo vai lançar o Zelda e lançar antes ou depois dele, porque quando sair o Zelda Breath of the Wild 2, ou seja lá qual é o nome dele, ele vai abocanhar. Não tem pra onde correr. Até porque o Zelda Ocarina of Time, ele era considerado o melhor Zelda de todos os tempos, e este Zelda, o último Breath of the Wild, ele até equipara pra muita gente, passou pra muita gente. E daí, depois do Ocarina, veio o Majora's Mask, que traz nele ali uma pegada mais dark, um jeito mais sombrio de se retratar um Zelda. E essa sequência, pelo primeiro teaser que vocês estão vendo, também dá pra ver que ele é um jogo mais sombrio, até por conta dessa criatura que aparece. Então eles estão repetindo a história que a Nintendo mesmo criou, só que com um jogo que é extremamente consagrado, afinal foi o GOT 2017. Eu tô muito ansioso pra esse jogo, embora nem tenha terminado ainda o primeiro, mas eu vou correr pra terminar, embora também eu acho que vai levar uns dois anos pra sair. Pra finalizar a nossa lista, e muita gente deve estar se perguntando por que o Zelda não foi o primeiro, afinal a gente falou que foi uma grande surpresa, talvez uma das maiores, é que não tem como. A Leptex e eu, nós somos muito fãs de Shinjão, e ver Shinjão trabalhando em um jogo diferente do The Evil Fiend marcou muito pra nós. Mesmo que tenha vazado antes, nós não vimos o vazamento, fomos muito pegos de surpresa com Ghostwire Tokyo. Sim, sim, cara. Ver o Shinji Mikami, criador de The Evil Fiend, Resident Evil, pai do Survival Horror, trabalhando de novo num jogo diferente, pra mim foi o ápice da E3, não teve nada, nenhum anúncio melhor. Ah, vocês podem, como o Ariel falou, pode falar sobre o Zelda, que foi um anúncio que tá em segundo, que foi maravilhoso, espetacular, mas não deixa de ser uma continuação. Então, a originalidade vence aqui nesse negócio. Sem dúvida. Shinji Mikami com Ghostwire, Tóquio, trailer, tudo uma coisa bem enigmática, bem diferente, bem japonesa, isso é muito louco, achei animal. Só foi uma CG, diferente de outros jogos, que até tivemos ali em pedaços de gameplay. Só que nas nossas discussões aqui, como é que vai ser essa lista, porque nós temos duas pessoas aqui apresentando, e um veículo, pra ter a opinião geral e final, o Aleptex me convenceu com o fato de que Ghostwire, ele é original, e o Zelda 2, o Zelda Breath of the Wild, é uma sequência. O Elden Ring, ele poderia até estar melhor posicionado do que o Zelda, só que o Zelda é Zelda, então o Ghostwire, ele vence a nossa lista de maiores anúncios, ou melhores anúncios, na E3 2019, e olha, mesmo que a E3 tenha sido um pouco mais branda, um pouco mais boi-maria, a gente teve anúncios de grandiosos jogos, viu cara? Não, sim cara, concordo 100% com você, a E3 não foi nem um pouco bombástica, mas ela teve muitos anúncios bem honestos, bem interessantes, que não moldam de uma maneira muito incrível a indústria, mas faz a gente aguardar e ficar bem curioso pro que está por vir. Agora, eu sinto falta de uma coisa, e eu acho que a gente vai aguardar isso pra um vídeo. Aleptecos, é isso. É isso mesmo, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desses melhores anúncios, se vocês querem saber mais do que rolou na E3, vai lá no Combo Infinito, no nosso site, www.comboinfinito.com.br, você pode também assistir as nossas lives passadas, que transmitimos, de todas as conferências e tudo mais, mas qualquer coisa, deixe aí o seu comentário sempre na paz do senhor Rodolfo Wayne. E você que está aí, um abraço, até o próximo vídeo do Combo Infinito. Valeu.